A história pode agregar muito valor a alguma coisa, né? Eu lembro no Ebay, tinha uma época que eu vi uma galera vendendo um pote vazio e nesse pote falava que tinha um ar que o Brad Pitt tinha respirado, uma coisa assim. E estavam vendendo tipo por 5 libras, não sei, tinha gente que comprava. Eu vi o desse do Michael Jackson, cara, que era o ar do Michael Jackson. É, não, deve ser isso, certeza. Aí o principal pagava sei lá quanto pra ter o ar do Michael Jackson. Tá ligado o Gene Simons, do Kiss? Ah, sim, sim. Tipo o dono do Kiss, assim. Uns anos atrás eu fui lá na Mipcom, em Cannes, né? É. E teve uma palestra dele. Tava lotodaço, assim, num auditório e tal. E ele tava sentado numa poltroninha, assim, né? Em cima do palco. E o tema era pra falar disso, de marketing da banda e tal. É. E aí ele tava mascando um chiclete, assim, cara. Então era muito engraçado. No meio da palestra, acho que o chiclete meio que acabou, assim. Tipo, ele enfiou a mão na boca, assim, arrancou o chiclete. Colou, tipo, na poltrona, assim, no braço da poltrona. Pegou o microfone e falou, ebay! Caralho, aquele que ele falou, isso é marketing, ebay! E colou, assim. Alguém vai pegar isso aqui e vai vender. O chiclete do Jimmy Simon. Sim. Olá, marujos e marujas, e sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast. Eu sou o Henrique. Eu sou o Marco. E eu sou o Jonas. E Jojo! Meu Deus, que honra receber Jonas Brandão aqui. Meu irmãozinho. O cara que mudou minha vida de tantas maneiras. Desculpa, gente. Corta, Marco, corta. Pronto. Vocês passaram os cinco minutos e já me recuperei. Mas é um ator, né? Vai fazer uma aleação, né? O que é isso, Henrique? Um prazer enorme é meu estar aqui. Você que é meu irmãozinho e que partiu meu coração saindo do Brasil. E para longe. A gente sempre está junto. Digo mesmo. Quem não conhece o Jonas, ele é o sócio fundador da Split, um dos estúdios mais fantásticos de animação do Brasil. Além de ser um ótimo artista, uma ótima pessoa, um ótimo diretor, um ótimo amante. E... Ei. E tudo... Desculpa, Marco. Ah, meu coração não é só seu. Você sabe disso. Você já conversou sobre amor livre, Marco. Aqui é tudo poliamor. Se o Jonas não tivesse na minha vida, a verdade, o que eu seria é muito menos do que eu sou hoje. Sem o Jonas, o Iconic não seria o Iconic do jeito que ele é hoje. Ele é uma figura essencial para mim, para todo mundo que, de alguma maneira, assim, o Jorjão me influencia num nível que, assim, não dá nem para explicar. E... Você quer me fazer chorar, né, Henrique? E o Jonas, na verdade, é que ele me deu a honra de aprender com ele, porque a gente coproduziu o projeto que surgiu de mim, né, o Howdy Hardy, que a gente fez com a Nickelodeon. Ele foi o co-diretor, pude aprender muito com ele. Eu fui de menino a homem com ele, isso é verdade. E foi uma das experiências mais bacanas que eu já tive na vida e tá sendo uma honra aprender mais um pouco com ele aqui hoje, né, Jorjão? Imagina, Henrique, quem aprendeu fui eu, cara. Você é uma das pessoas mais modestas e mais incríveis que eu conheço. Essa amizade é um prazer em todos os sentidos. Ai, que delícia. Vou fazer o seguinte, então vamos cancelar o podcast e vamos juntar, Jorjão? Vamos. Melhor. Bora. Larga esse marco aí. Vamos lá, né? Jorjão, e o que eu acho legal, cara, é que, assim, a gente, de certa maneira, tem vários pontos da nossa trajetória, assim, que eles são meio parecidinhos, porque você começou como artista, você começou fazendo animação e tudo mais. Mas você logo foi de artista pra gestor, fazendo a Split, não é verdade? Cara, é verdade. Eu abri a empresa, eu era muito novinho, né? Bati muito a cabeça naquele começo. E foi até uma... Hoje eu olho pra trás, assim, eu acho uma loucura, assim, eu não tinha a menor maturidade. Assim que é bom. Eu tava no mercado, assim, de animação, tinha quatro anos, assim, foi meio loucura. Mas ainda bem que eu cometi essa loucura, assim. A gente hoje é a coisa que eu mais tenho orgulho de ter feito, né? Com motivo. Com certeza, cara. Mas como que foi essa transição pra você? Porque, assim, eu vou admitir que pra mim não foi fácil passar o dia como ilustrador, freelancer, pra, de repente, ter uma empresa e gerenciar ela, né? Como que foi pra você? Cara, nunca é fácil e não é fácil até hoje, né? Depois de quanto tempo? Depois de sete anos, aí se explica de comecinho de 2010, né? A gente que vem dessa área artística, né, Henrique? A gente não tem uma formação em administração, um background em gestão. A gente é artista, a gente, enfim, acaba, às vezes, montando a empresa, não tanto como tendo uma visão clara de negócio, mas mais porque você tem um feeling de que, tendo a empresa, talvez você consiga fazer coisas legais, ter projetos legais e tal. E aí você é catapultado pro universo de coisas que não é o universo que você tá acostumado a lidar, né? Que é lidar com, sei lá, questões de contabilidade. Burocracia. Burocracia, né? Leis de incentivo, e ainda bem que elas existem, né? Canal, no nosso caso, né? Porque a gente trabalha com televisão. Mas, enfim, cliente. Funcionário. Então, uma porção de coisas, né, que assusta, né? Essas coisas assustam. Mas, também, o bom é que nada disso acontece de uma hora pra outra, né? Essas coisas vão acontecendo aos poucos. A gente vai tendo tempo de, aos poucos, depois do susto, de ir se capacitando e tal. Mas, até hoje, é difícil, né? Até hoje, lidar com essa questão de gestão é algo... Não sai fácil. Não sai tão fácil. E por que em sete anos você não desistiu? Cara, eu não desisti por vários motivos, assim, né? O primeiro é que eu gosto muito do que eu faço, né? Eu acho que dificilmente eu teria a liberdade que eu tenho em qualquer outra empresa, né? Principalmente eu teria hoje. Eu meio que escolho os projetos que eu quero trabalhar, né? Eu escolho as pessoas com que eu quero trabalhar. E isso é um privilégio que acho que eu não teria... Dificilmente eu teria em outro lugar. E se é outro lugar, né? Eu acho que a Split conseguiu reunir, ao longo dos anos, muita gente legal. Muita gente legal mesmo, né? E isso é um grande patrimônio. Que é algo legal de manter. A gente tem uma equipe hoje que é fantástica, né? Sim. E isso das pessoas que trabalham lá dentro hoje, mais as pessoas que orbitam o estúdio, né? Que vez ou outra prestam frila, que já estiveram com a gente. E isso é algo que me motiva, sabe? Tá sempre cercado de pessoas muito legais, né? E eu acho que a Split conseguiu conquistar isso. E é algo muito gostoso de ter na sua vida, né? De uma forma geral. E as minhas ambições com a Split são muito artísticas, né? Eu quero fazer projetos legais. Eu quero criar coisas divertidas, né? Então eu acho que a Split me trouxe esse leque de ferramentas que me fazem muito bem, né? Não só como profissional, mas como pessoa também. Então, basicamente, os contras, eles não são tão constantes quanto os prós. Não, de forma alguma, cara. De forma alguma, assim. A balança tem um saldo muito positivo. Ai, que demais, cara. Que demais. Cara, não sei. Sempre que eu vou na Split, eu sinto que estúdios em geral, eles são muito orgânicos, né? Assim, em questão de... Até da maneira que vocês se organizam, tipo, vocês trocam de sala bastante. Sempre que eu vou lá, eu vejo gente nova. E como você lida, cara, com isso? Com tanta mudança constante, assim? Pois é. Isso é uma coisa boa, mas pode ser uma coisa ruim também, né? No caso da Split, a gente tem um problema delimitador que se chama espaço, né? A Split, pra quem não conhece, ela é uma casa. Ela era uma casa, na verdade, anos atrás. Uma casa de mais de 100 anos. A gente, quando alugou, a gente reformou e tudo. Mas ela tem vários cômodozinhos, né? Pra um trabalho de estúdio, essa formatação de espaço não é tão legal. Porque, às vezes, né? Você tem que dividir a equipe. Então, a equipe fica numa sala, a outra equipe fica na outra, né? E eu acho que, pra um projeto... Um projeto de animação, é muito mais interessante você ter todo mundo junto, né? Mas foi o espaço que... Foi o melhor... Foi o melhor espaço que a gente conseguiu montar, né? E eu gosto muito desse espaço, mas ele tem essa coisa de... Toda vez que a gente tem um novo projeto, dependendo da formatação dele, a gente tem que mudar a equipe de lugar, né? Mas essas mudanças são muito legais também, porque você acaba testando formatos diferentes, assim, né? E misturando pessoas diferentes, né? Que antes não estavam juntas. Acabam se misturando ali na ocasião desse novo... Dessa nova circunstância e... Enfim, a gente acaba descobrindo novas parcerias, pessoas que... Novas amizades, né? Porque, às vezes, o cara não sentava tão perto um do outro e não era tão amigo, né? Sim, com certeza. Uma coisa que eu... Acho que é legal a gente discutir isso, porque eu acho que você tem muito a colaborar com esse tema. Hoje a gente tem, por exemplo, estúdios e escolas muito boas na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, né? De animação, desse tipo de coisa, tipo a Goblan, a Filme Academy... Goblan, inclusive, que você já recebeu alunos aí no estúdio, né? Sheridan, putz, Calardes e Alice estava embora, né? E o Brasil ainda, ele é muito embrionário, né? Em questão de animação. Eu acho que uma das missões do Iconic é justamente mudar isso, né? E, cara, você acha que um dia a gente vai conseguir ter uma Goblan da vida aqui no Brasil? Você acha que um dia a gente vai conseguir encontrar uma qualidade de trabalho e volume compatível, assim, com uma Europa, um Estados Unidos, um Canadá da vida? Cara, eu tento sempre ser positivo, né? Eu acho que o mercado brasileiro tem um potencial enorme, né? Porque quando você para pra pensar, né? Que nós somos 180 milhões de pessoas e que cada família tem pelo menos uma televisão em casa, né? Se não me engano, o resto do IBGE era isso, né? A gente tem um público muito grande, assim, um público muito grande que consome animação, que tem interesse em assistir e consumir o que a gente faz, né? Então, eu acho que a gente tem tudo pra deslanchar e fazer coisas legais. A gente tem artistas fantásticos, né? Eu não sei como, mas eles brotam da terra. Direto, assim, eu vejo pessoas no Facebook que eu nunca vi, assim, nunca ouvi falar e acabo topando no Facebook e vejo o trabalho do cara e falo, pô, que legal, assim, tem um trabalho maduro, né? E às vezes é uma pessoa que tá começando. Então, a gente tem um terreno muito fértil, né? Eu acho que pra existir uma escola que nem a Gobelã, que nem a Alca Arts, eu acho que tem que ter um cenário que propicia isso, né? Porque não adianta, né? O cara estudar num puta colégio foda e tal, sendo que depois ele sai e ele não tem muito onde trabalhar, né? Ele acaba ou mudando de profissão, como eu já vi acontecer, né? Como um colega meu, um conhecido meu, que inclusive trabalhou na Disney e tal, e quando voltou ao Brasil ele se encanou de animação e foi trabalhar com construção civil. O louco! Tá certo? Mas, tipo, acontece, né? Então tem que ter demanda do mercado pra absorver toda essa galera, né? E o mercado acaba retroalimentando, né? A própria Gobelã, que na minha opinião é a melhor escola de animação do planeta, né? Eles têm um sistema de professores que... É um sistema de professores flutuantes, né? O cara vai lá, dá aula na Gobelã por um semestre, um ano, depois ele se afasta, volta pro mercado, vai trabalhar no longa, vai trabalhar com um projeto. Ah, que demais! E de modo que, assim, poucos professores são professores que ficam fixos, né? Então, esse intercâmbio de professores, né? E os professores sempre estando ativos no mercado, faz com que o conteúdo seja sempre muito atual, né? E, cara, isso faz toda a diferença, né? E eu acho que o mercado brasileiro, apesar de ser muito promissor, ele é muito imaturo ainda. Ele é muito frágil, né? A gente tá num momento muito bom, eu sempre falo que é o melhor momento da história da animação brasileira, só que ainda é pequeno, né? Comparado ao potencial, né? Comparado ao potencial, comparado a outros países mesmo, a própria França, né? A França tem uma população muito menor que a do Brasil, mas produz muito mais animação, assim. Muito mais. Ah, mas... É, se você for pensar na história de arte lá também, né, cara? Muito mais latente. O cara tá no coração da arte europeia do século XX. Claro, tem tradição, tem tudo isso que também é um diferencial, né? Mas, enfim, a economia da França não é lá tão maior que a do Brasil, assim, né? Se for pensar em números, e o Brasil tem uma população maior, e... Enfim, a gente poderia, assim, ter um mercado muito mais desenvolvido, né? Mas o fato é que na França, por exemplo, eles têm lei de cota de televisão, lei de cota de cinema desde os anos 70, né? Que começou a aparecer aqui e agora, só, né? Começou a aparecer em 2011. A Dilma sancionou uma lei, né? Que é 12485, que institui as cotas brasileiras nas TVs em 2011. Na França, na França, nos anos 70, isso daí surgiu, né? Nossa. Então você tem aí, vai, uns... Uns 40 anos já de... De investimento no mercado, né? E faz muita diferença isso, né? O Canadá, idem, né? Se não me engano, também é dos anos 70, né? E hoje, o Canadá é um dos principais produtores de animação no continente americano. A Sheridan, por exemplo, é uma universidade canadense, essa que você citou. O Tumbum, o software que a gente usa de animação, ele é canadense. Então, assim, tudo anda junto, né? E a gente tá começando a ter investimento agora. Então eu acho que... Eu sou muito otimista. Eu espero muito que... Que esse governo que tá no poder hoje, que é muito conservador e tal, ele não deixa de fazer investimentos em... Em incentivo de indústrias... Indústrias que estão começando, né? Que é o caso da animação. É. Eu sinto que a gente é tipo o Donkey Kong no Mario Kart, que sempre fica por último, sabe? Cara, a gente... A gente era tipo o Donkey Kong, mas agora a gente tá ali em... A gente soltou de agora. Tá em 7. Isso, cara. É, mas acho que a gente tá melhorando, né? Você pega... Você pega... Acho que a qualidade das produções brasileiras tá cada vez melhor, né? Com certeza. Estão cada vez melhores porque cada vez mais a gente faz mais isso, né? Cada vez mais a gente tá produzindo. Então a gente vai aprendendo, né? O próprio Menino Mundo, pra mim, é um marco, né? Isso tudo que eu tô falando, né? Porque... Cara, a gente chegou a um Oscar, a gente chegou a ganhar nesse... Com o Menino Mundo também, né? O Menino Mundo é o filme mais premiado da história do Brasil, né? Mais premiado que Cidades de Deus, mais premiado que Tropas de Elite. Então, quando você vê o retrospecto geral, o filme conquistou muitas coisas importantes, né? Que acabam repercutindo no mercado brasileiro. Então a gente trouxe... A gente sim teve aí, por conta de um projeto, né? Que é uma coprodução com a França, a gente teve oito estudantes da Gobelã fazendo estágio na Split, né? Todos eles vieram pro Brasil loucos, assim, porque tinham visto o Menino Mundo, né? Então, cara, olha como viaja isso e o quanto bem, né? Não faz pra... Pra indústria local, né? Sim. No final das contas, a gente recebe muito interesse de pessoas de fora em trabalhar com o Brasil por conta disso, assim. Porque o mercado lá fora percebeu que tem algo mudando no Brasil, né? Total. Então, isso eu acho que é parte do crescimento. Aham. Eu acho engraçado que eu tava conversando com a Nath, a Nathália Freitas, né? Aham. E eu já conversei com outras pessoas, já que também já trabalharam na Disney e tudo mais, que quando aparece brasileiro em um estúdio no exterior, o pessoal fica com... com medo, porque os caras são muito bons. Tipo, por um brasileiro conseguir, por um estúdio, o cara tem que ser muito bom. Então, assim... Aí o pessoal fica, tem uma piada interna que o brasileiro vem pra rapar o emprego da galera, sabe? Tipo, outro brasileiro chegando aí e o cara já chega com os dois pés na porta, assim, o cara já é muito bom. Já chegou zerando no modo hard, né, velho? É, então assim, a impressão é que o pessoal da indústria, pelo menos que com o trabalho... Por exemplo, cara, Léo Matsuda, a Nath, Letícia, são pessoas que já tem um nível muito alto e chegam lá, então já chutando bunda, né? Então o pessoal fala, nossa, os brasileiros, a gente tem uma reputação muito boa de arte, assim, com, assim, internamente na indústria, né? Talvez não em questão de público, mas na indústria, assim, internamente a gente é muito respeitado. Isso eu acho super legal, cara. Que coisa você falar isso, cara, porque o Rafael Zanquetim, ele não... não necessariamente porque ele é brasileiro, né, mas é porque é o Rafael. Mas quando ele mandou as Thumbnails e os processos dele lá pra Blizzard pra produzir as ilustrações dele, ele recebeu mensagem da galera que trampa lá falando assim, cara, vai com calma aí, velho, você tá entregando muito mais do que a galera pedia aqui e agora eu tô começando a cobrar a gente, tá ligado? Porque ele entregava... Ele é um cara excepcional, assim, um ilustrador excepcional. E ele entrega muito mais do que pede. Então ele pedia, sei lá, pediam pra ele três Thumbnails, ele entregava cinco Thumbnails coisas maravilhosas com o concept do personagem do lado, com o personagem fazendo várias poses diferentes, sabe, tudo super bem feito e a outra galera que não tá acostumada com isso já manda assim, bem mais simples, às vezes um pouquinho menos do que pedem e tal. Ele pedia o endereço da galera e mandava uma camisa, fiz um Thumbnail e lembrei de você, né? É, então... Engraçado, velho, é bem isso mesmo. Cara, mas o que eu penso a respeito disso é que, bom, primeiro que eu acho que quando você pega, a gente tá falando de Disney ou da Blizzard, né, são todas empresas majors, são empresas que elas têm uma dominância no mercado que poucas outras têm, né, e empresas assim trabalham num nível muito alto qualitativo, né, porque a exigência também do público é muito grande, né, então essas empresas elas costumam contratar os melhores profissionais do mundo, né, e essa é uma indústria que tá muito globalizada, é muito comum você ver equipe de fora, né, você vê nome japonês no meio, né, quando você vê lá crédito de filme americano, né, gente da China, gente da Alemanha, é cada vez mais comum, né, os estúdios ou importarem essa mão de obra, a mão de obra mais qualificada que existe fora dos Estados Unidos, né, e aí tentar aproveitar o que há de melhor no mundo, ou terceirizar trabalho, né, pra empresas que tenham uma qualidade compatível com o que eles trabalham, então eu acho que essa é uma prática cada vez mais comum, ainda mais com a internet, com os meios de se produzir a distância tão mais facilitados hoje em dia, né, é uma coisa que acho que é cada vez mais normal você tá aqui do Brasil prestando serviço pra um estúdio de ponta, né, que nem essa galera da Blizzard, por exemplo, né, mas o que eu acho do brasileiro em si, né, é que como a gente não tem uma escola matadora, escolas matadoras, né, de arte no geral, a gente acaba tendo uma formação muito holística da coisa, né, a gente acaba fazendo de tudo um pouquinho, assim, né, saquei, não aprofundei nada. Você, é, você acaba, por exemplo, a Nath é uma ótima profissional de modelagem, de render, eu sei que ela tem outras qualidades, assim, mas eu sei que ela tem se especializado nisso, né, é o foco dela, tal, mas acho que são pessoas que acabam passando por vários pontos diferentes da produção, porque a gente trabalha, né, o esquema de produção no Brasil é muito pouco, se eu falar especializado, eu vou estar usando o termo errado, porque vai parecer que a gente é amador, né, mas, numa produção, a gente acaba não tendo tantas funções por uma questão orçamentária quanto tem uma produção americana, né, eu falei do Menino Mundo, né, o Menino Mundo custou 500 mil dólares, né, quando você compara com uma produção que nem a Pixar, que custam 180 milhões de dólares, é difícil você, você ter, você ter o mesmo quadro, é, o mesmo quadro de, o mesmo quadro humano, né, de pessoas envolvidas, então na Pixar tem, cara, funções muito definidas, assim, e a gente aqui acaba acumulando muitas funções, né, então é mais nesse sentido que eu falo, a gente acaba fazendo várias funções ao mesmo tempo, né, então isso dá pra gente um know-how que poucas pessoas têm, né, é aquela coisa, sei lá, do mecânico de Fórmula 1, assim, o mecânico clássico de Fórmula 1, que era aquele cara que conhecia todo o carro, manjava super, né, e aos poucos os caras foram ficando cada vez mais especializados numa parte específica do carro, né, então eu acho que esses profissionais que têm uma visão mais global, eles acabam, eles acabam conseguindo um espaço, um espaço interessante, assim, na indústria, porque eles acabam com a compreensão melhor, né, de problemas que ele consegue evitar lá na frente, não só pra ele, mas pra outras funções, do processo como um todo, né, do processo como um todo, isso é muito valioso, né, então eu acho que a gente tem um pouco essa qualidade, e eu acho também, cara, que tem uma coisa do mercado brasileiro, né, de prestação de serviços de animação e arte no geral, que por muitos e muitos anos foi muito focado em publicidade, né, e cara, publicidade é o mercado mais canibal que existe, assim, né, canibal. É, cara, é um mercado que você se esforça muito, cara, você fará a noite trabalhando, é tudo pra ontem, você trabalha, assim, com um nível de estresse muito absurdo, né, então, assim, tem muita gente, cara, do mercado brasileiro que acaba atingindo uma qualidade alta, porque é o que o mercado exige, e consegue fazer isso em pouco tempo, porque acaba desenvolvendo uma metodologia maluca pra fazer algo muito bom em pouco tempo, né, então, quando vai pra um lugar que tem um outro tipo de ritmo, um outro tipo de workflow, né, de trabalho, o cara acaba assustando, né, eu não sei se é o caso do Rafael, né, que trabalha na Blizzard, não sei se ele teve essa experiência com publicidade, mas eu, frequentemente, vejo acontecer, assim, né, o cara está acostumado a fazer coisas do dia pra noite, assim, coisas muito boas, quando ele tem mais tempo, pra fazer, ele arrebenta, né, cara. Bom, você estava falando de publicidade, né, e eu mesmo já trabalhei em publicidade, eu acho que eu até citei no podcast do Cezão, né, Marco, sobre que quando a gente estava na agência, tinha a concorrência, né, concorrência, quando a gente falava concorrência, a gente parecia um gato pulando no teto, se afastava de medo, assim, né, porque a gente sabia que a gente ia vir à noite e ia comer Pizza Hut, assim, essas eram as duas certezas da noite, a gente vai trabalhar até quatro e vai ter Pizza, e, cara, eu concordo muito nisso, né, e eu sinto que tem um espírito que está falando de canibal, eu nunca escutei o termo canibal no ramo da publicidade, mas, tinha uma vangloriação do estresse muito interessante, do tipo, se você ficasse até quatro da manhã e virasse à noite, isso é da hora, entendeu? Puta, cara, isso é uma coisa que rola muito, e eu vou te falar que eu já tive um pouco isso, é uma coisa escrota, né, o mercado, é uma coisa que o mercado incentiva, assim, as pessoas que estão nessa área são muito assim, né, se você trabalha numa agência e você sai seis da tarde, nossa, é um absurdo, né, cara, você tem vida, né, assim, o cara é vagabundo, então rola muito isso, assim, né, é muito idiota isso, cara, eu lembrei de uma coisa muito engraçada, na agência uma vez, tinha um amigo meu que ele, pra lembrar das coisas, ele colocava post-it no computador, no monitor embaixo, assim, né, aí, a gente tava indo almoçar, ele já tinha saído, a mesa tava vazia dele, a gente viu os post-its, aí eu comecei a ler, tava escrito, assim, comprar pão, não sei o que, voltar pra casa, dormir, é o moço, o cara precisava de um reembrete, né, cara, mas é muita loucura mesmo, cara, voltar pra casa, em contraposição, eu conheci uma pessoa, que ela trabalhou numa agência de publicidade em Londres, e ela, com essa pegada brasileira, de ir pra estúdio, e se ferrar até, sei lá, meia-noite, e, deu seis horas, a galera, só tinha ele no estúdio e o dono, né, aí, o dono começou a pegar o casaco pra sair e falou, cara, tá na hora de você ir embora, saia daqui, você não deveria estar aqui, e ele ficou meio até meio assustado, assim, aí falou, não, beleza, daqui a pouco eu tô indo embora, aí ele foi no banheiro, quando ele voltou, o dono não estava mais ali, ele tinha ido embora, e tinha um, um bilhete no computador dele, vai embora. Cara, mas, eu tenho a impressão, Henrique, que lá fora, pelo menos, pelo menos na Inglaterra, até onde eu sei, né, cara, os prazos são outros, assim, uma vez eu estava fazendo trabalho com uma agência, e era uma dessas agências multinacionais, né, porque os caras têm filial em outros lugares, e ele estava contando que teve uns caras que, os criativos, adoro esse nome, criativos, parece uma raça alienígena, né, o cara é criativo, os criativos do Brasil foram enviados pra Inglaterra pra ajudar a agência de lá num projeto, que era grande e tal, e que o cara que estava organizando o projeto falou, cara, assim, eu não queria assustar vocês, vocês estão chegando aqui agora e tal, mas é um projeto que tem um prazo muito apertado e tal, pra gente fazer, tem só três meses. Os caras, o quê? Três meses? Os caras estão acostumados a fazer a coisa em duas semanas, velho, três meses. Então, assim, eu tenho a impressão que a exigência é outra, assim, né, e é como deveria ser sempre, né, e infelizmente não é, o mercado, o mercado é muito louco de publicidade no Brasil, assim, enfim, é difícil você ver pessoas, sei lá, com mais de 40 anos fazendo isso, porque, cara, uma hora que você aguenta, cara, é difícil, uma hora você quer ter filho, quer ter família, você quer curtir teu filho, né, o cara só quer ficar até 5 da manhã, sabe, ilustrando, fazendo animação, sei lá, de uma embalagem de leite. Sim, com certeza, a não ser que você seja muito fã de leite. É, eu acho que, é, 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 é muito complicado isso, mas eu acho que tem um, um outro detalhe, que eu sinto, que de certa maneira, eu acho que, você citou o exemplo da Inglaterra, eu acho que eles valorizam mais qualidade de vida, cara, eu acho que aqui a gente, a gente tá acostumado a se sujeitar mais, sabe, que a gente tem que pagar as contas. É por isso que eu falei canibal, né, cara, porque a gente vai se devorando, né, cara, nessas coisas. Mas aí, por exemplo, a gente, se a gente pensa numa China, numa Índia da Vida, não é muito diferente, né, é pior, na verdade. Pois é, cara, talvez seja pior. Eu tive a oportunidade de, tipo, passar um, de conhecer um estúdio na Índia, né, que é uma semana lá, trabalhando com eles e tal. Você foi pra Índia? Eu achei, fui pra Índia, eu não achei tão diferente, assim, o dia a dia, do estúdio no Brasil, né, em termos de compromisso, horas trabalhadas e tal. Mas eu também não achei que era o que a gente imagina, né, pensando, a gente sempre pensa no pior, né, no trabalho escravo e tal. Eu achei que era, foi bem mais tranquilo. O que os caras faziam lá, é, eram os horários muito malucos, né, porque esses estúdios na Índia, na China, eles são, eles são muito especializados em produção pra fora, né. Certo. Então, eles trabalham muito com outsourcing, né, pegam trabalho de, ou de empresas que não são estúdios e querem, não tem uma estrutura, né, e querem fazer animação, tipo, na Europa. Os principais clientes deles eram europeus. É, acabavam, acabavam mandando pra lá. E como o fuso horário lá é muito diferente do, do da Europa, ou do, daqui do, do continente americano, é, então tinha uns caras trabalhando nos horários malucos lá pra, pra se adequar ao fuso daqui, né. E o que que você acha disso, é, outsourcing, né, pra quem não sabe, outsourcing é quando você pega uma responsabilidade, um serviço e, terceiriza, né. E geralmente, pra outro país, um lugar mais barato, por exemplo, a Apple faz iPhone na China porque é mais barato. Se fosse fazer nos Estados Unidos, ia ser o triplo do preço, por exemplo. Eu já vi, por exemplo, muitos startup preachers, né, aqueles caras que, são os, os líderes, né, do pensamento sobre startups, falando que, não é muito saudável, fazer outsourcing pros outros países, porque você tá tirando, é, trabalho, imposto do seu país, e jogando pra outro, né. Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, o, o Trump, ele se elegeu com esse discurso, né, que o, o americano médio, que é aquele cara que tem, baixa escolaridade, depende muito do trabalho na indústria, ele foi perdendo espaço, né, porque, cara, de fato, o custo de vida nos Estados Unidos é muito maior e tal, né, e, quando o cara, quando as empresas têm a oportunidade de se instalar num país que tem pouca regulamentação, e, sei lá, tem leis trabalhistas muito flexíveis, que oferecem melhores benefícios também, né, menos imposto e tal, menos imposto e tal, as empresas vão, cara, a empresa quer lucro, né, com isso aumentou o desemprego nos Estados Unidos e tal, né, então, o Trump se elegeu com esse discurso, né, de que ele ia quebrar esse ciclo e ia trazer de volta os empregos dos Estados Unidos. Cara, do ponto de vista capitalismo, pensando no capitalismo, é assim mesmo, cara, que as coisas funcionam, né, a empresa quer lucro, ela vai onde é mais barato de produzir e vai tentar vender para o melhor preço, né, isso acontece na animação, isso acontece na arte, né, quando você vê, sei lá, que a Marvel trabalha com, sei lá, desenhista de quadrinho na Filipinas, no próprio Brasil, né, não é só porque os caras são bons, né, mas é porque a gente consegue fazer um preço melhor, né, a gente consegue ser mais competitivo, porque afinal, ganhar em dólar não é nada mal, né, ainda mais o dólar está com 3 e pouco. Para um americano, que, sei lá, o cara ganha 70 dólares a página, não sei quanto custa, né, o cara trabalha o mês inteiro para fazer 22 páginas, ele não paga o almoço dele, né, cara. É verdade. Então, esse outsourcing é uma coisa da indústria, é muito comum, mas, cara, realmente, assim, ele prejudica o desenvolvimento do mercado local, né, por outro lado, quando você tem algo que tem uma demanda muito grande de qualidade, e que precisa de processos muito claros, bem estabelecidos, né, como é o caso de animação, só um comparativo, né, quando a gente fala, por exemplo, do cara que vai fazer aquele comics e tal, do Homem-Aranha, fora dos Estados Unidos, o cara basicamente vai trabalhar sozinho em casa, né, ou no máximo com um assistente, né, são equipes muito pequenas. Um processo de filme, é um processo que precisa ser muito mais organizado, porque o volume de trabalho é muito maior, né, e a quantidade de etapas também são muito maiores, né, então é um pouco mais complicado você fazer audissourcing de animação, você tem que encontrar estúdios que tenham uma organização compatível com a organização da empresa que está querendo terceirizar o trabalho, que tenha profissionais bastante capacitados, né, para entregar aquela qualidade que você quer, né, e uma série de outras coisas de estrutura, né, no caso da Índia, por exemplo, que eu falei que os caras trabalham com a Europa, cara, os caras tinham um cara que faz atendimento italiano, né, porque eles estavam prestando serviço para uma empresa da Itália, né, você tem que estar preparado para isso. Estou tentando imaginar um indiano falando italiano, cara. Cara, é horrível. É, o atendimento ao cliente dos Estados Unidos também é todo baseado na Índia também, né, porque... Você vê aquele estoque super carregado. Exatamente, porque paga menos, né, É a lei do mercado, né. Então é muito ruim quando o lugar se desenvolve a ponto de ficar caro e... Esse desequilíbrio que existe nas economias do mundo faz com que as empresas migrem, né, e se instalem nesses parques que, cara, frequentemente são exploratórios, né. Você pega, cara, uma porrada de marca de roupa, né, você compra aqui baratinho aqui no Brasil e é tudo feito, cara, com um monte de obra praticamente escrava, né. Eu parei de comprar em uma série de empresas que eu descobri que fazem esse tipo de... esse tipo de... Atividade, né. De atividade, né, porque, cara, eu não quero estimular esse tipo de coisa, né. Com certeza, cara. Mas o lado de só, assim, não necessariamente é ruim, né. Cara, tem muita gente boa fazendo muita coisa pra fora, isso é muito legal. Aqui no Brasil mesmo a gente tem, cara, alguns estúdios muito, muito bons, né, que oferecem excelente qualidade de emprego e, enfim, qualidade de vida mesmo, prestando serviço pra fora, né. Porque a gente consegue ser bom, a gente consegue ser competitivo e, ainda assim, né, ter uma outra relação que não é essa de exploração total, como é o que acontece em Bangladesh, em muitos lugares da Índia. Com certeza. Eu acho que há casos e casos, né, velho. Falando sobre moda, tem até um documentário super legal na Netflix chamado The True Cost, eu acho. O Verdadeiro Custo, né. Ah, acho que eu vi esse filme. Nossa, muito legal. E tem um aplicativo que eu recomendo pra todo mundo chamado Moda Livre. É um aplicativo celular onde você consegue ver o histórico das empresas de moda. Então, aí, ela pode ser vermelhinha, amarelinha ou verde, né. Se é vermelhinha, quer dizer que já teve vários flagras de condições impróprias de trabalho, seja lá onde for. Se for amarelinho, pode ser que não tenha nada registrado, mas nada positivo também. E se for verdinho, que comprovado que a empresa é ética, né. Então, eu também tô nessa vibe e eu, sinceramente, assim, é que eu quase não compro nada agora, né. Minha mala é pequena. Mas quando eu compro, é sempre com muita pesquisa e sempre vegan, né. Eu não compro nada com cor nem nada. E é uma pesquisa, viu. Mas é... Mas, pelo menos, eu sei de onde vem, sabe. Exatamente. É muito legal você entender a origem das coisas, que a gente... Acho que a gente sempre vira cara pro tipo de coisa, porque pesquisar dá muita canseira, né. É muita preguicinha ter que se dedicar, pensar de onde vem tudo que você faz, você fica louco, né, velho. Exatamente. Talvez valha a pena você escolher o que você vai pesquisar, né. Cara, mas eu acho importante você questionar essas coisas, né, velho. Claro, cara, claro. Eu acho que... Cara, a gente tá num ponto tão maluco, assim, do jeito que a sociedade se organiza hoje, que as coisas são. Tipo, a velocidade das coisas, né. Quando você pega, tipo, a questão de alimentação, né. Cara, tem uma série de doenças novas que estão surgindo e... A câncer é uma coisa que, cara, tem cada vez mais, assim. E é por causa do jeito que as coisas... Do jeito que a comida é processada, transgênico, uma porrada de coisa, né. Então chega uma hora, cara, a hora que você começa a ver que tudo isso... Que, tipo, não é só comida, é vestuário, é o que você tá vendo na TV, é o que você tá escutando na rádio. Cara, tudo isso tem tantos processos que você se questiona se são éticos, né. Pra produzir tudo isso. Tem tanta coisa bagunçada no meio, né, cara. Acho que uma hora que você precisa respirar e falar... Cara, não, tá tudo muito maluco, cara. Eu preciso entender como essas coisas são e preciso ser um pouco mais crítico, né. Nossa, com certeza, cara. Sim, cara. Tipo, ano passado eu entrei numa de comer melhor, assim, né. E eu tô tentando manter, né. Como você falou, dá trabalho, né. Então, sim, eu leio o rótulo, né. Então eu vejo o quanto de açúcar tem no alimento, sódio. Seu primeiro ingrediente é açúcar, meu amigo. É, cara. Aí você vai no mercado... Cara, você compra molho de tomate... Cara, não existe, assim, cara. Não existe. Comprar tomate a massa, né. Então, é o que eu tenho feito, cara. Eu tenho feito. Eu compro tomate, faço lá e congelo, cara. Né, então... Ô, Marco, você consegue explicar a lei do rótulo? Que é o lado da quantia de ingredientes? Eu sei... Pelo que eu sei, né. Eu não fui muito a fundo nisso. Mas eu também tenho esse costume de ler rótulo, né. Mas eu sei que o primeiro ingrediente que aparece nos rótulos daqui do Brasil, pelo menos, geralmente é o que tem mais quantidade. Eu acho que é uma lei isso. É por ordem de quantidade que aparece no rótulo. Então, você pode perceber que... É ordem de quantidade. Então, você pode perceber que... Na maioria dos produtos, o primeiro ingrediente ou é água ou é açúcar. É batata, cara. E isso aí é... Por exemplo, você vai comprar um suco. Aí o primeiro ingrediente é água, entendeu? E aí ele nem tem... Na verdade, o suco nem tem... Nem é suco, né. Você tem que ver na frente da embalagem agora, eles estão colocando. Ah, 20% de suco de laranja. A maioria é... Como é que eles chamam? É... Citro... Nectar, né. Nectar. É nectar. Nectar, se eu não me engano, é até 40%, né, do... E tem um outro que é tipo até 15%, assim, que é... 15%. Água suja? Água suja, cara. É maluco. É, e aí você vai comprar uma barra de chocolate que o primeiro ingrediente é açúcar, cara. Então, você não tá comendo chocolate, né. Você tá comendo açúcar. Cara, mas posso falar uma coisa... Uma coisa muito boa que o outsourcing de animação, ele proporcionou ao planeta? É. Eu acho que ele proporcionou que surgissem muitos projetos interessantes em muitos lugares diferentes, né. Quando você pega, por exemplo, o Japão. O Japão, ele fazia outsourcing de animação, né, pros Estados Unidos, né, quando você pega lá o pós-guerra do Japão, o Japão quebrado e tal, era barato produzir no Japão, porque a economia do Japão tava arruinada, né. E, cara, ao longo de algumas décadas de investimento, o Japão se tornou o Japão, né. A gente consome muita coisa do Japão, o Japão é um grande exportador de cultura, né. Então, isso fez com que o mercado se capacitasse. É algo que tá acontecendo na Coreia do Sul, hoje, né. A Coreia tem uma capacidade de produção de animação, cara, altíssima, assim. Altíssima qualidade. Quase tudo americano é feito na Coreia, né. Você pega, sei lá, o Cora, Bob Esponja, Simpsons, Futurama. Cara, tudo é feito na Coreia, né. Ah, é mesmo? Tudo é feito na Coreia, cara. Assim, os americanos, eles fazem os keys, fazem planejamento e tal. Sim. Passam um traço, né. E passam toda a produção de intervalo, cleanup, composição, tudo pra Coreia, né. Tem um cara que é muito interessante, que é o... Ele faz quadrinhos, que é o Guy Delise, que é um canadense, né. E ele faz quadrinhos... São quadrinhos sobre ele, né. Sobre o dia-a-dia dele. E ele é um cara da área de animação. Ele é animador e o trabalho dele, basicamente, né, durante muito tempo, consistiu em fazer supervisão de trabalho de outsourcing na Ásia, né. Então, tem alguns... Tem vários quadrinhos dele, né, que são... São o dia-a-dia dele, tipo, no estúdio, no Vietnã. Contando o backstage. Contando como que é a vida dele nesses lugares e tal. A maior parte dos quadrinhos tem esse cunho antropológico, geográfico, assim, de explorar como que é a vida nesses lugares, né. Mas, que nem, tem um que ele vai, sei lá, pra Coreia do Norte, né. Trabalhando num estúdio de lá, né, em Pyongyang. Então, ele fala de como que é Pyongyang, assim, que é um lugar maluco e tal. Mas é... Ele é esse tipo de profissional que trabalha fazendo supervisão, né. Estúdio da Ásia, que pega trabalho de outsourcing. Aqui no Brasil, tem um grande amigo meu, que é francês. E falando da Gobelan, ele também, inclusive, foi professor da Gobelan. O Lohan Cardon. E o Lohan, por sete anos, se não me engano, ele fazia isso, cara. Ele viveu na Ásia, morou em quase todos os países do sudeste asiático. Fazendo supervisão, né, de trabalho de outsourcing. E, sei lá, ele trabalhou no longa, do Lucky Luke, que eu achei super bem feito, assim, né. Longa animado. E, cara, uma parte enorme, cara. Foi toda feita aí na Ásia. Então, cara, acaba capacitando esses mercados. Esses mercados acabam produzindo... Acabam fazendo com que surjam profissionais bons, estúdios bons. Com certeza. Aumenta aquela indústria. Aumenta a indústria local. Isso é muito bom, né. Sim. Ainda estou chocado que existe um estúdio na Coreia do Norte, cara. Cara, tem... E pelo quadrinho é muito engraçado, assim, que os caras são muito ruins, né. Eles não têm nenhuma noção, assim, né. De como fazer animação, assim. É meio maluco. Tem uma noção muito básica. Mas, cara, isso leva a outro pensamento também. Quando você vai fazer outsourcing, você tem que entregar algo, cara, extremamente mastigado, extremamente polido, né. Quem tem a vivência, assim, de estúdio de animação, sabe que tem muita coisa que você... Não necessariamente você determina no animatic e tal. E sobra... Às vezes você deixa um pouco de espaço pro diretor orientar o animador na hora. Como é que ele tem que fazer a cena, né. Ele orientar o ilustrador, como é que ele tem que ilustrar o cenário, né. E, cara, quando você manda pra fora, tem que ser, tipo... Os caras vão fazer ípses literes do que tiver no animatic, né. Eu lembro até que eu tava entrevistando um dos animadores lá desse estúdio da Índia, né. E tinha uma cena, cara, de um episódio dessa série que o cara tava fazendo, que o personagem tava segurando um copo de vidro. E aí, tipo, ele abria a mão e o copo caía e quebrava no chão. Só que, cara, o copo caía quase em câmera lenta, assim, né. E, tipo, pá! Você patifava, assim, né. Aí eu falei pro cara, eu falei, nossa, mas você não acha que tem alguma coisa errada aqui não, né. Aí o cara, então, eu acho que ficou lento. Mas, assim, o animatic, ele veio com 63 frames, essa queda no animatic. Então, eu fiz 63 frames, né. Então, cara, os caras, como o diretor não tá lá, a ordem é segue o animatic, né. Como o diretor não tá lá pra orientar o cara, como tem que ser a cena e tal, segue ao pé da letra, né. Então, quem faz outsourcing tem que estar preparado, né, pra, cara, mandar um material muito esmiuçado. Mais do que a gente costuma fazer aqui, né. Lógico, não tem ninguém pra guiar, né, cara. Exatamente. Isso é um problema. A gente tá falando de publicidade, né, e de como eles são canibais. E eu lembrei de uma história que mexeu comigo na época. É um americano animador que o sonho dele era trabalhar na indústria japonesa de animação. Não sei se vocês chegaram a ver essa história na época, eu vi faz uns anos. E ele conseguiu ser um dos animadores do Naruto na época, da série animada. E ele fez um post no blog dele, que na época viralizou bastante, falando como é frustrante, como foi, como a expectativa dele, tipo, foi quebrada no meio quando ele chegou lá. Porque, assim, ao mesmo tempo que ele ficou realizado de estar trabalhando lá, era um ritmo de trabalho, cara. Insano. Insano. Assim, não sei, da galera levar colchão pra dormir no estúdio? Sim. Então, assim, nesse post de blog, ele meio que relata como que era a vida dele lá, como aquilo era cansativo. A vida dele se tornou animada, basicamente. Ele não tinha mais nada. Não restava mais nada. Então, acho que isso entra um pouco em contraposição com o que a gente tá falando de publicidade. Que mesmo no ramo da animação, cara, isso pode acontecer, né? Ainda mais quando tem aqueles deadlines lindinhos. Não é só em publicidade que o deadline é ruim, não, né, cara? Pode. Cara, quando você pega... Eu gosto muito de making-of japonês, né? Porque, diferente do making-of americano, eles não escondem nada, né? Então, você pega, sei lá, o making-of da produção da Pixar, parece tudo lindo. Parece que tudo funciona bem pra caramba. Com o bonequinho do lado do computador. Cara, é interessante. Tipo, as pessoas brigam, tem ego. Cara, qualquer produção é difícil, assim, de lidar, né? E tem mil tretas, né? Totalmente. O documentário é parte. Que os making-of americanos, eles escondem, né? Parece que é muito legal trabalhar nesses filmes e tal, né? E não tenham dúvidas. Realmente é muito legal. Mas, cara, tem uma boa dose de estresse que a gente não imagina, né? Por trás das câmeras. Por trás do filme ali. E aí, você pega making-of japonês. Cara, por exemplo, pega o making-of do Shihiro, Viaje de Shihiro. Cara, é basicamente isso, assim. Mostra os caras ali lutando quanto tempo, dormindo no estúdio. O Miyazaki lá com setenta e poucos anos, cara. Saindo três da manhã do estúdio. E um cara ficando lá, corrigindo o desenho, né? Então, tipo, acontece muito isso, né? A própria Split, a gente já teve muita experiência disso no passado. Até porque a gente atendia também muita publicidade, né? Numa outra época, a gente varava muita noite, fim de semana. Era muito insano. Hoje, que a gente tá muito mais focado em fazer série, fazer longa. A gente tem... Assim, é muito raro, cara. Mas muito raro trabalhar de fim de semana. Qualquer pessoa lá no estúdio, né? E a gente costuma fazer um horário mais normal, né? Sim. Obviamente, né? No estúdio, como a gente dá muita liberdade pras pessoas entrarem a hora que quiserem. As pessoas também saem a hora que elas querem. Então, frequentemente, as pessoas ficam até tarde no estúdio, né? Mas não é uma escolha delas, assim. Às vezes o cara chega meio-dia, uma da tarde, né? Ah, legal. E aí, ele prefere trabalhar tarde e à noite, né? Então, é uma coisa que acontece. No geral, é um trabalho muito mais sob controle, né? Mas, cara, em época de... Quando o prazo tá apertado, tá atrasado... Aí é onde os nos acudam, né, cara? Aí a gente tem que fazer mutirão... É, aí rola, né, cara? Isso rola e rola em qualquer estúdio, cara. Isso rola na Disney, isso rola em qualquer lugar. O prazo é sempre um problema. E quando tá atrasado, puta, é difícil. Eu lembro de um vídeo do Peter Jackson. Uma semana antes de lançar o Hobbit. Uma semana antes da premiere, o take final... O filme final não tava terminado. Do primeiro Hobbit. Ele tava fazendo na van, né? Não é um negócio assim... É, não. E aí, é tipo ele suadão, assim. Cagado. Não deve tomar banho faz uns cinco dias, assim. A galera, geral, assim, levando colchão. Levando o pessoal que precisava finalizar o projeto. E os caras dormindo ali mesmo, cara. Pra fazer a versão final do filme. Tipo, muito no talo. Muito no talo. Então, você vê que até uma produção multimilionária... Passa por isso, né? Passa. Mesmo com os recursos, isso pode acontecer, né? Passa, cara. Porque quando você pega uma produção grande... É muita gente envolvida. São muitos processos que precisam ser coordenados, né? E qualquer atraso... Como produzir animação, ou produzir efeitos especiais, pós... Enfim. Trabalhar com audiovisual, no geral... É um trabalho que tem um cronograma de escadinha, assim, né? É tipo, uma equipe vai lá, faz o trabalho dela... E aí passa o bastão pro próximo. Passa a tocha. E aí a próxima equipe só consegue começar a trabalhar... A partir do ponto que a anterior acabou o trabalho dela, né? Então, se uma dessas equipes atrasa... Cara, vai atrasar todo mundo, né? Tipo, triado. E assim, quem... Quem tá ouvindo aqui, trabalha... Se tem alguém que tá ouvindo aqui e trabalha com som, né? Vai se identificar muito com isso, né? Porque o som é a ponta de todo o processo, né? Geralmente o pessoal do som começa depois que toda a imagem acabou, né? E, cara, essa galera sofre, cara. Vou te falar que tenho muitos amigos nessa área. Eu tenho admiração profunda por eles, cara. Porque eles são verdadeiros heróis. Os caras geralmente pegam cada roubada, cara. Tipo, pegam o projeto mega atrasado e entregam no prazo. Fazem o prazo acontecer. Então, quem tá na ponta do processo acaba se ferrando muito, né? Que é o que acontece também com quem trabalha com publicidade, né? Essa é uma das razões, eu acho, da gente sempre trabalhar no sufoco. Porque a gente, estúdio de animação, é a ponta do processo, né? E aí a gente faz um negócio que é enviado pra agência. Aí a agência vai aprovar. Dentro da agência tem uma instância lá de quatro, cinco pessoas que vão aprovar em hierarquia. Depois chega no cliente, o cliente tem que aprovar. Aí ele vai lá e mostra pro dono da empresa. Então tem toda uma escadinha, né? E aí o comercial tem que estar no ar e tal dia. Então pra todo esse ciclo de aprovações acontecer, né? Leva muito tempo. Mais tempo, às vezes, do que pra produzir, né? Então você tem que produzir correndo. Aí você entrega, né? Quem trabalha com publicidade sabe disso. Você entrega e aí passam-se dias, cara. Sem ninguém falar nada, né? Você fala, caramba, mas não era pra ontem, né? E aí, sei lá, uma cenária depois a resposta. Ah, não gostou, refaz tudo de novo. Progresso muito isso. É maluco, cara. É maluco. E eu acho que por mais que a gente fique preparado pra lidar com isso, sempre acontece, cara. Sempre, sempre. Sabe? É uma coisa que... Não, dessa vez vai ser melhor. É uma coisa que todo... O atraso é o pesadelo de qualquer empresário na área de animação, cinema, qualquer coisa assim, né? Na área de vida. Porque, cara, é uma dor de cabeça enorme, né, cara? É um puta prejuízo financeiro também. Então, quando você perguntou no começo, né? Essa coisa da gestão de empresa e tal. Cara, a gente também levou muito tempo pra conseguir se capacitar a gerir tantas pessoas, gerir tantos processos simultâneos e tal, né? Eu acho que se a Split, a gente tivesse começado a fazer série de TV, quando a gente abriu a empresa, a gente teria quebrado, cara. Totalmente, assim. Porque a gente não tinha... A gente vendia o que a gente sabia fazer e tal. Era mó balela. A gente achava. A gente achava que a gente conseguia, né? Na época, a gente tinha convicção. Mas hoje o que a gente faz? A gente vê, cara, nossa. Foi muito importante a gente bater. A vontade é verdadeira. É. A vontade nunca deixou de ser verdadeira. Mas hoje eu vejo que, cara, a gente precisou bater muita cabeça antes pra conseguir hoje administrar as coisas do jeito que elas precisam ser administradas, né? A gente conseguir gerir um projeto com tantos processos, tantas pessoas envolvidas e tal, né? E fazer a coisa acontecer no prazo. Porque é complexo mesmo, cara. É complexo. Quando você pega produções grandes, é muito difícil, cara, da coisa funcionar direito, né? Jô, você já teve, ou ainda tem dificuldade de delegar as coisas? Assim, porque a verdade é que você também é artista, né? Então, assim, você sabe animar bem pra caramba. Você sabe resolver cenas bem pra caramba. E eu acho que pelo fato de você saber fazer aquilo, talvez você sinta uma tentação enorme de resolver por conta própria. Um parênteses isso aqui. Eu acho que o Henrique tá falando isso por experiência própria, né, cara? Claro que não. Isso demorou muito tempo. Demorou muito tempo pra conseguir... Pelo que eu acompanhei, você demorou muito tempo pra conseguir, assim, lavar as suas mãos e deixar o que outras pessoas fizessem por você, né? Porque você queria fazer tudo, cara. Poupa, e ainda quero. Assim, eu vou falar que isso ainda é um problema. Se você editaria esse podcast aqui. Sem dúvida, porque eu gosto do processo, sabe? E, assim, eu sempre quero que as coisas fiquem do melhor jeito possível em tudo. Então, não sei. A gente sente que a gente pode contribuir de alguma maneira, né? Mas, Marco, dá licença. O assunto aqui é o Jonas, tá bom? Vamos falar sobre o Jonas? Não, o senhor de Ivã aqui, né? Tá gira, gente. Tá tudo bem. O Jonas tá tipo aquele amigo que vai na casa do amigo, assim, a mãe começa a brigar com o amigo e ele fica constrangido do lado. Eu tô meio vermelho, cara. É que vocês não tão me vendo, assim. Eu tô meio constrangido. Mas, você demorou muito pra lidar melhor com isso? Você era muito centralizador? Henrique, eu sou muito centralizador, Ricardo. Nossa, é muito difícil. É muito difícil. Essa é a principal crítica que eu recebo lá no estúdio, né? Principalmente das pessoas que fazem a gestão dos projetos que eu tô envolvido, né? Eu sou um dos donos da empresa, mas hoje eu me dedico mais à criação e direção dos projetos, né? Então, eu tenho profissionais, são produtores, né? Que acabam fazendo a gestão dos projetos. E é um pesadelo pra eles, cara. Quando eu falo, ah, eu acho que eu vou pegar essa cena pra resolver. Não é que é muito errado eu falar isso, sabe? Porque eu sei que não é a minha função e... Enfim. Por mais que eu me sinto capacitado de fazer várias coisas, né? Diferentes, não é bom pro projeto, né, cara? Primeiro, não é bom misturar, cara. E não é bom pra nenhum projeto ficar muito dependente de uma pessoa só, né? Com certeza. Então, cara, é... Mas assim, ao mesmo tempo, esse meu lado gestor, empresário, sabe disso. Cara, tipo, se tem uma demanda suficiente pra contratar uma pessoa, pra só fazer isso, contrata. É melhor, né? Do que você ficar pegando pra fazer, né? Porque, primeiro, essa pessoa provavelmente vai fazer melhor do que você faria, né? Uma vez que ela vai estar focada em só fazer aquilo. Sim. Em segundo lugar, acho que você vai ser melhor aproveitado fazendo outras coisas, né? Então, o melhor do empresário falar isso, né? Só que tem esse meu lado muito criterioso, e, às vezes, até preguiçoso de, cara, não conseguir deixar claro pra pessoa que tá fazendo exatamente o que eu gostaria que ela fizesse, né? Isso, pra mim, é o mais difícil, assim, né? Quando você tem uma visão clara do que tem que ser entregue, mas você não consegue comunicar, né? É frio, bro. Quando você tem uma incapacidade, assim, né? De conseguir chegar nesse ponto, não é sempre que acontece, né? Eu acho que eu tô conseguindo cada vez mais lidar com isso melhor, assim, né? Mas, às vezes, tem coisas que são muito de feeling, assim, né? Quando você tá trabalhando com desenho, com animação, tem muitas coisas de feeling. É difícil de você verbalizar. Às vezes, você pensa, cara, se eu sentar e fazer, eu falo pro cara, ah, levanta um pouquinho, deixa eu sentar e fazer. Vai ser mais rápido... Nossa, mas isso eu quero me conhecendo depois. Cara, eu quero explicar pro cara. E eu acho que... Cara, você passa por isso, né, Henrique? Totalmente. É normal isso, cara. E eu tento cada vez mais me segurar pra não fazer isso, né? Porque eu acho que é importante pro cara que tá fazendo passar por isso. E aprender e fazer, né? E é importante pra mim, na função ali de diretor do projeto, também, né? É importante que eu consiga delegar, né? Porque... E eu voto de confiança. E eu voto de confiança e tal, né? E o legal é que quando você faz isso, o cara te surpreende, né? De uma forma positiva. O cara vem e faz algo mais legal do que você imaginava. Então, isso é muito bom. Então, é... Dá trabalho, mas eu tenho conseguido... Conseguido delegar cada vez mais. E eu tenho tido bons resultados, né? Boas surpresas da equipe. O seu lado artista não coça o dedinho ali pra querer pôr a mão? Pra produzir mesmo, pra estar produzindo? Coça muito, cara. Porque é muito gostoso fazer, né? É... Cara, e pra mim, tipo, trabalhar com animação é terapêutico, assim, cara. Eu... Eu consigo ficar horas ali sem comer, sabe? Sem... Eu sei. Sem ir ao banheiro. Aí você olha e fala, nossa, já são 10 da noite. Caramba, como passou. Porque é gostoso, cara. Você fica tão imerso ali. É quase um... Um mantra, assim, né? Você esquece o mundo. Senta ali. Você apaga, cara. E você fica só focado ali naquela cena. Naquilo que você tá fazendo. É muito prazeroso, né? Eu sinto pouco de falta às vezes de fazer isso, né? Mas ao mesmo tempo, eu descobri tantas outras coisas legais. Fazendo direção. Escrevendo roteiro. Fazendo outras coisas que... Que eram coisas que eu fazia menos antes, né? Tenho feito mais. Que no final das contas... Eu tô mais feliz assim hoje. Totalmente, cara. Um parênteses sobre delegar. Quando a gente atribui uma atividade a alguém e a gente tira do colo dela, eu sinto que a gente tá falando, cara, você não vai conseguir, deixa o que eu faço. Isso pode meio que... Talvez a pessoa possa se sentir ofendida, até, de você tirar o negócio do colo dela. Ofendida, desmotivada, sabe? É, mas assim... Uma coisa que é... Não é porque a gente sabe fazer que a gente deveria fazer, né? Exatamente. Enquanto a gente não conseguir quebrar a barreira do nosso tempo, que a gente não conseguir delegar as coisas, mesmo que a gente saiba fazer aquilo, não conseguir passar pros outros, é impossível crescer, cara. Exatamente, cara. É impossível. E esse é o grande desafio, assim, de pessoas que eu acho que são muito... Muito talentosas, muito habilidosas, trabalham com equipe pequena e em algum ponto decidem crescer, tipo, contratar mais gente, agregar mais pessoas no estúdio. Cara, é muito difícil, cara, você conseguir, tipo, transmitir a tua visão de como uma coisa tem que ser, ter o padrão de qualidade. Sim. É difícil, cara. É um trabalho. É, mas você falou uma coisa muito legal, Jô, de ser surpreendido positivamente, porque, por exemplo, muitas vezes, talvez, muitas pessoas, quando elas têm medo de delegar, é que tenha medo que não fique do jeito que você quer. Mas, se você abrir mão de que o jeito que você quer, a verdade absoluta, esteja disposto a receber algo que seja diferente, mas igualmente bom, fica mais fácil delegar. Entendeu? Porque é muito difícil, artisticamente falando, impor pra uma pessoa fazer as coisas do jeito que você vai fazer. Porque arte é um negócio muito particular, é muito individual. Então, assim, quando a gente... Eu sinto que, quando a gente abre mão de que as coisas aconteçam exatamente da maneira que a gente quer, e a gente dê abertura pra pessoa expor o ponto de vista dela, isso torna uma experiência muito mais rica. Porque a gente não tá buscando cópias da gente, a gente tá buscando realmente a pluralidade de possibilidades nas pessoas, né? Total. Eu acho que isso é muito... E eu vou te sugerir, cara, toda vez que você acordar de manhã, você escute essa musiquinha aqui, ó. Let it go, let it go. Tá bom? Tá bom, hein? Tudo vai ficar mais... Te preferir a nossa voz, vou ficar mais feliz ainda. Com a minha voz, é. Eu vou te mandar um áudio no WhatsApp? Manda, manda. Manda o nude também. Manda o nude. Você já tem um cinco, cara? Eu vou prestar também. Você quer mais um? Caramba, a gente já tem cinco. Cara, que legal. Eu acho que a gente nunca conversou sobre isso. Acho que dá o erro. Desse jeito, cara. Que legal, Jô. Nossa, que bom a gente conversar sobre isso. A gente tava falando de trabalhar duro, né? Vamos compartilhar um conto da meia-noite aqui com o pessoal. A entrega do Howdy Hardy. Você lembra disso? Cara, eu lembro com detalhes vívidos. Eu e você, durante o quê? Três, quatro dias? É, foi quase uma semana, né? Uma semana, praticamente, sem dormir todos os dias. Por acho que você... Eu e o Jonas ali, dois homens da caverna, a gente... A gente entrou na casa sem barba. Quando a gente saiu, a gente tava com a barba quase no umbigo, assim, né? Cara, a gente tinha esquecido a nossa língua materna e tudo mais. Cara, foi... Foi um processo muito íntimo, assim, cara. Eu vi o Henrique de cueca todos os dias. Eu tive 24 horas por dia, trabalhando do meu lado. Foi um privilégio, na verdade, eu posso dizer. Mas foi malucão, né, cara? Que isso. Cara, eu acho que foi a última vez que eu tive essa experiência de vida de publicidade, assim. Acho que depois eu nunca tive nenhum outro trabalho que eu tive que ir à noite, assim, na sequência e tal, né? Que nem foi o Hoggy Hart. É. Mas, cara, é impressionante, assim, eu tava lendo sobre laços humanos, recentemente, né? Aham. E tava dizendo, basicamente, que você só realmente se torna próximo de alguém, no nível extremamente pessoal, quando você passa por todas as emoções possíveis com aquela pessoa. Alegria, raiva, tristeza, sabe? Quando você passa por todas essas emoções com alguém, você consegue criar um laço com ela. Por isso que pessoas que, por exemplo, vão pra guerra juntas, quando nos voltam, elas são tipo irmãos, assim, né? Cara, é isso que eu tava pensando, exatamente nisso. Né? Porque, realmente, é uma experiência tão íntima, de tanta dificuldade, que é difícil explicar pra alguém que não viveu aquilo. E eu acho que isso pode ser muito aplicado num trabalho, né? É. Eu acho que é muito comum, também, você ver pessoas que se conhecem na faculdade, assim, né? Ficarem muito amigas, muito próximas e pro resto da vida. Porque você também passa por muito perrengue junto, né? Especialmente se, enfim, a universidade é fora do lugar que você nasceu, que moram seus pais, que você tem que se mudar, né? Vai morar sozinho e tal. Acaba acontecendo muito isso. Nossa, Jonas, a gente teve um papo muito inspirador sobre faculdades no podcast interior do Bruno Biasouto. Acho que você deveria escutar, né? Vou escutar a nossa sequência aqui. Mas, naquele caso, foi uma exceção, Henrique, porque eu estudei na Unesp, que é da mesma cidade que eu nasci, né? E o Bruno, provavelmente, teve uma história bem diferente, porque ele veio em outra situação, né? Não foi aquela coisa de super calor, que acabou de primeira experiência saindo da casa dele e tal. Então, acho que é bem diferente. Porque eu fiz a faculdade morando com a minha mãe, entendeu? Então, com certeza, eu não criei esses laços com quase ninguém na faculdade, assim. Pouquíssimas pessoas. É que você é meio antissocial também, né, Marco? Tem isso. E rola a lenda que são... Não, isso... Isso faz muita diferença, cara. Isso tem a ver com antissocial? Então, retiro o que eu disse. Jonas, o Marco... O cara mais legal do mundo. Cara, é impressionante. Nossa, cara. Apare a cu do Marco, você vai editar. Eu que vou editar essa merda. Eu vou bipar tudo o que você falou, Henrique. Uma coisa interessante, né? A gente aqui... Todo mundo é icônico e a gente trabalha remoto. E... Isso é legal porque funciona, a gente tem autonomia, né? Por isso que eu consigo, por exemplo, estar viajando agora, né? Mas... Eu... Eu sinto falta do calor humano, às vezes, né? Por exemplo... Eu não sei como você se sente, Jonas. Porque eu sei que às vezes você trabalha em casa, às vezes tal. Mas... Esse contato, mano... É... Eu acho que é... Ele é muito especial também. Ele tem um aspecto muito especial, né? Você já ficou muito tempo sem trabalhar em volta de pessoas? Ou desde que você abriu o Split, sempre foi muito íntimo? Cara, não. Eu sempre foi... Sempre foi muito do lado das pessoas, né? Acho que no comecinho da Split mesmo... Quando a Split ainda era a minha casa... É... Eu trabalhava sozinho, no meu quarto, assim. Mas aí os meus sócios moravam comigo também, né? Então cada um trabalhava no seu quarto. Acho que isso foi o mais... O mais sozinho que eu pude trabalhar, assim, né? Às vezes... Como eu tô... Eu tenho escrito muito roteiro, hoje em dia... Às vezes eu fico em casa pra fazer de casa. Porque a gente tem um problema hoje com espaço lá na Split, né? Então não tem nenhuma sala mais privativa, né? Pra você escrever... Pra mim é... É difícil... Tá num lugar que tem muito barulho, muita gente falando... O telefone tocando... O Roger, por exemplo. Né? Tipo o Roger, que fala mais que a orelha... Então... É... Aí eu é bom... Venho pra casa... Fico aqui meio de boa, né? E aí eu consigo me concentrar melhor. Mas, assim... Do contrário, cara... É muito bom trabalhar com... Com pessoas, né? Acho que a parte boa de você trabalhar com... Ao lado de pessoas é que... O tempo todo você tá aprendendo, né? O tempo todo você vê o cara do lado tá fazendo... Você quer fazer algo tão bom quanto... Você tem como comparar, né? Tirar dúvida... Conversar... Trocar ideia... Cara, isso que a gente tá fazendo aqui no podcast... É muito legal... Você falou... Ah, a gente nunca conversou sobre isso, né? Então... Cara, essas conversas são muito enriquecedoras, né? E quando você trabalha com pessoas do seu lado... Não sei que o cara do seu lado seja o cara muito... Olha a indireta, Mar... Caramba... Boa... O Marca tá sendo roasted... Pode vir pra, Marca... Pode vir pra... Vou me retirar aqui... Dá licença... Mas retirar é fazer terapia... A gente chama o podcast de podcast terapia, viu? Podcast terapia... Nossa, que a gente lava roupa suja... Uma delícia... É tudo ao vivo aqui... Então... Não, mas cara... A galera trabalha o dia inteiro conversando, assim... Então isso é muito bom... Ajuda muito na hora de crescer... Agora vou te fazer uma pergunta... É... Você acha que a Split funcionaria remotamente? Totalmente remota? Totalmente remota... Todo mundo na casinha... De pijama... Cara, eu acho que... Eu acho que... Não... Por quê? Cara... Primeiro que... Foi uma questão conceitual... Que acho que a Split são as pessoas que estão ali dentro, né? São as pessoas que ali habitam... Esta é a Split, né? E acho que faz muita diferença mesmo, cara... Esse intercâmbio de... Essa troca mesmo que existe ali no dia a dia... Entre as pessoas no estúdio, né? Acho que isso faz muita diferença pra qualidade do projeto... Pra evolução dos profissionais e tal, né? Em segundo lugar, cara... O tipo de trabalho que a gente faz... É um trabalho... Muito cooperativo... E cooperativo... Eu não digo só, tipo... Troca de arquivo, essas coisas, né? É... Desculpa... Troca de informação e tal... Mas também... É... Divisão de dados, né? Compartilhamento de dados... Então... Por exemplo... A gente tem um servidor... Que as pessoas animam... Acabam virando banco... De animação, né? Então as melhores animações... Acabam virando banco... E que a gente consegue reaproveitar... Em outras cenas e tal, né? Ou pelo menos pegar... O que o cara animou... E usar de base... Pra fazer uma coisa nova... Essa logística... É quase impossível hoje... De você fazer remotamente, né? Pelo menos a... Com essa demanda de... De quantidade de episódios... Que a gente tem que fazer num projeto... Certo... É... Absolutamente inviável... A não ser que surgisse... Uma tecnologia muito poderosa... Que simplificasse esses processos... E tal, né? É... Coisa que não existe hoje ainda... Até... Tipo... Internet... Assim... É... É um grande problema, né? É... Sei lá... A internet do Brasil é zoada, né? Tipo... O tráfico de... Tipo... Cara... Aqui no... Choveu... Pelo menos no bairro que a gente está... Acaba a luz... Internet... Né? Então, cara... Não dá pra depender disso, né? E... E... Sei lá... A taxa de upload... Da maior parte dessas operadoras... É... De... Internet é zoado, né? Então você leva horas... Às vezes a pessoa usa um arquivo... Sem contar o limite de franquia agora... E tem esse lance de limite de franquia agora, né? Cara... O Henrique... Ele falou do Howdy Hard... A gente passou, cara... Dois dias praticamente fazendo upload, cara... Nossa... Do arquivo versão final... Pro pessoal da Nickelodeon... Verdade... É muito zoado... Então... Assim... Hoje é impossível, cara... Pensar... Num trabalho... No nível do que a Split faz... De quantidade de trabalho... Quantidade de pessoas... Trabalhando... Trabalhando, né? Remotamente... O que a gente estuda... É... Conseguir otimizar alguns processos de... Né? Na verdade... Construir ferramentas... Pra conseguir fazer com que alguns processos... Conseguem ser feitos... Homeoffice... Ok... A gente lida justamente hoje... Com esse problema de espaço, né? Entendi... A gente não tem mais lugar... Pra colocar pessoas lá... E a gente... Esse ano... Só esse ano... A gente vai começar três séries novas, né? Ô, beleza... A gente tá pensando... Como é que a gente vai fazer, né? Talvez a gente tenha que alugar... Um espaço e tal... Eu não sei ainda... Mas eu ainda aposto que... Uma parte desse processo... A gente consegue fazer ou com parceiros... Né? Estúdios parceiros... Ou... Ou trabalhando remotamente... Eu acho que ainda vai nascer o Jonas Town, hein? No Split... Split... Splitville... Splitville... Split Village... Splitville... Split Valley... Ó... Isso é muito legal, cara... Tô legal... Nossa, eu tô me sentindo mal depois do papo, né? Porque a gente é todo remoto... Quer dizer, então que a gente... Pois é... Vamos lá... Então a nossa vida é uma mentira... Volta pro Brasil... Não, volta pro Brasil... Eu me mudo pra... A internet... A internet... A internet, cara... A internet é maravilhosa, né? Ela... Não só faz GIFs de gatinhos... Como ela também... Permite que... Que as pessoas consigam realmente trabalhar home office, né? Sei lá... A gente fez um trabalho super incrível com... O cara que tava no interior de São Paulo uns anos atrás, assim... O cara que tava no Recife... Então assim... Eu acho que pra projetos menores... É um pouco mais fácil da gente conseguir... Conseguir trabalhar remotamente, né? O difícil é quando o cara pertence a uma equipe muito grande... E tem que tá tudo ali... Tudo ali compartilhado, né? Isso é um pouco mais difícil... Mas eu acho que, cara... Se a internet fosse mais rápida... Já facilitaria muito, né? Demais, assim... E você vê a Split trabalhando de uma maneira híbrida no futuro? Vejo, vejo sim... É o que a gente... Acho que talvez os anos de 2017... Seja o ano pra gente experimentar isso... Encontrar um modelo... Um modelo que funcione bem... Mas acho que é um bom caminho, né? Eu gostaria de ver isso, viu? É, assim... Cara, eu também adoraria estar... Morando na Croácia... E fazendo coisas... É um sonho meu... Trabalhar... Viajando, né? Mas é uma coisa que eu ainda não consegui atingir na minha vida, né? E eu torço muito pra que... Pra que a gente consiga, de fato... Em breve... Ter recursos... Tecnológicos... Que permitam... Que a gente continue fazendo o que a gente faz... De uma forma um pouco mais flexível, né? Jô, já resolvi seu problema na minha cabeça... Pronto... Tá aqui... Olha, escuta só... Você vai pegar um ônibus... Tá bom? Você vai reformar... Pra virar... É... Um estúdio... Itinerante... Tipo de ciganos, entendeu? E aí todo mundo meio que mora... E viaja junto... Ou seja... Não vai ser remoto, mas vai ser, entendeu? Porque tá todo mundo trabalhando lá dentro... Pode ser dois, três ônibus... Você que escolhe, entendeu? A caravana da felicidade... Oi! E aí vocês vão lá... Pode ser na Europa, entendeu? Você vem pra Europa e... Pum... Faz estúdio ali... O pessoal vai... O que quase não tem lombada mesmo... Não vai quebrar HD... Não vai quebrar nada... E aí você vai embora, cara... E aí você vai viajando... Ah, mas aí eu ia fazer o barco... Muito mais legal, cara... Ah, é... Ah, porra... Eu também... Mas tem que legal... O estúdio... Estúdio barco em Veneza... Cara, você acabou de dar ideia da minha vida... O Iconic vai ser um barco... É isso! Isso que eu ia falar... O estúdio do Iconic tem que ser um navio, né, cara? Um navio com uma... Uma bandeira pirata, assim, em cima... Ia ser sensacional... Claro que tem que ser, ó... Meta de vida... Nosso estúdio vai ser um navio... Anota aí, Marco... Vamos lá... Não, mas aí... Tem que ter um hotspot bom, né? Aí vocês fazem uma internet submarina... Um sonar... Aí sim, hein? Aí sim... Aí que legal... E, João... Tá surgindo aí... Você falou... Novas três séries, né? Aham... E como que tá o coraçãozinho, cara? Cara, tá maluco, né? Tá maluco... A gente tá procurando... Você falou de terceiro... De... Você fez a pergunta, né... De como que é... Você delegar, né? A gente tá... Tentando criar novas lideranças no estúdio, né? E... Novos diretores... Pessoas que possam... Possam dirigir as séries... Né? Junto com a gente... Uhum... Tá sendo um trabalho bastante intenso, cara... Ali de... De garimpar... Preparar essas pessoas... Trazer pra perto, né? A gente tá só começando, né? Porque as séries ainda não começaram... Mas tá sendo muito... É... Um exercício de desapego, quase, né? Você entrega... Entrega na mão de uma pessoa... E deixa a pessoa cuidar, assim... Let it go, Jojo... Let it go... É... Mas, cara... Tá sendo muito legal... É... É um momento muito bom... Que a Split tá vivendo, né? Pra gente... Sei lá... Um momento único, né? Primeira vez que a gente tá fazendo... Tantas coisas... Em simultâneo no estúdio, né? E autorais, né? E sim... E autorais... Então é um... É um sonho... Se realizando, né? Um sonho que... Começou ali em 2010... Quando a gente montou o estúdio... A gente levou sete anos aí pra... Conseguir atingir... É... Mas é só o começo... A gente espera fazer muito mais disso... Daqui pra frente, né? E a gente tem muitos desafios, né? Esse desafio de... Conseguir trabalhar com... Pessoas remotas... Treinar novas lideranças, né? Como a gente comentou... No começo do podcast, né? A gente não tem uma... Uma escola firmada... Assim... Dificilmente a gente encontra... Pessoas que estão prontas no mercado... Já começando prontas... A gente tem que formar muita gente... E cargos de... Cargos que são mais... Estratégicos... Ou táticos, né? Essas pessoas... Levam tempo, né? Pra surgirem... Então... A gente tá nesse momento aí... De encontrar essas pessoas... Totalmente... É... Eu sei que você não é... De São Paulo... Mas vocês optaram... Por construir o estúdio em São Paulo... O fato de estar em São Paulo... Você acha que influenciou muito? Porque... Por que eu te pergunto isso? Porque tem gente... Sei lá... Do Amapá... Que gostaria de trabalhar com animação... Mas não existe uma cena lá em Amapá... É... E etc... Acho que você entendeu a ideia, né? Por que vocês decidiram ir pra São Paulo? Cara... É... Quando eu vim pra São Paulo... Eu vim pra trabalhar em São Paulo, né? Antes de pensar em ter empresa e tal... É... Na época... E hoje não é tão diferente... São Paulo e Rio... É um dos únicos lugares... Que eu... Conseguiria ter emprego, assim... Na área de animação... Talvez Porto Alegre... Também, né? Mas... Essa era a forma como eu via, né? Se eu quisesse trabalhar com animação... Eu tinha que ir pra alguma dessas cidades... Realmente, hoje... Tem muita gente fora dessas cidades... Fazendo animação... Você falou do Amapá... Eu tenho um amigo que é do Amapá... O Otoniel... Ele tá fazendo uma série muito legal... Em Belém... Ah, que ótimo... Que... É muito maior que... Que... Macapá, por exemplo, né? Mas, cara... É tão distante... Desse eixo Rio-São Paulo... Quanto, né? É... Então tem... Tem coisas surgindo, né? Acho que fora desse eixo Rio-São Paulo... Mas é um terreno... É um terreno... Pouco fértil... Né? No sentido de... Oportunidade de trabalho... De ter profissionais... Né? É difícil, cara... É muito difícil... Acho que alguém que tem que ir lá... Plantar uma sementinha... E o negócio vai crescendo organicamente... Ao longo dos anos, né, velho? E, João... Vamos supor, então... Que eu nasci em... Santa Maria do Cadarço 15... Aham... E... Eu queria estudar animação... Não tenho condição de ir pra São Paulo... Não tenho condição de ir pro Rio... Eu sou apenas um estudante... Não tenho condição... Eu tenho que ficar numa cidade... Pelo menos pelos próximos 3 anos... Eu sei que tenho que ficar na minha cidade... O que você faria? Cara... Pra... Trabalhar com isso... Então... A primeira coisa que você tem que fazer... É investir na sua formação, né... É... E eu acho que isso é... Isso passa por... Cara... Participar do Iconic... Ver... Ver tutorial na internet... Ir atrás de curso online... Né? É... Cara... Informação... Isso é uma coisa boa... Cara... A internet só trouxe coisas boas, né... Na minha opinião... Mais do que ruins... É... E uma coisa que ela trouxe é acesso à informação, né... Então... Cara... É muito fácil hoje você ter acesso... Sei lá, cara... A... 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 Aproveita da internet o máximo possível... E o legal da internet é isso também, né... Principalmente a comunidade de ilustração e animação... A maior parte das pessoas é muito acessível... É muito gente boa... Sem dúvida... Então você consegue adicionar o cara da Disney... Da Pixar, se você quiser... E trocar uma ideia com ele no Facebook... Sabe? Rola, né... Cuidado por não ser muito pentelho, né... Mas rola... Então assim... É... 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 Você consegue, cara... Ter... Ter acesso à informação muito fácil... Então eu acho que a primeira coisa é você se capacitar... E conseguir desenvolver um trabalho ali... Que seja um trabalho... Que tenha uma relevância, né... Que tenha qualidade... De você ficar ali presente na internet... Você vai ser notado, né... A gente, cara... Descobriu muita gente... Muita gente pela internet... Dessa forma... Observando o trabalho do cara no Facebook... No Instagram... No Birrens... Você lembra como você me conheceu, Jô? O Henrique, cara... O Henrique... A história do meu... Do meu romance com o Henrique... Ela é... Ela é muito romântica... Eu vi um walk cycle que ele tinha feito do... Do Howdy... Uhum... Eu achei super legal... Nossa, faz tempo isso... Na época que ele estava na Holanda... Eu falei... Pô, que legal, cara... E eu nem tinha sacado que o Henrique era brasileiro... Eu comecei a seguir ele, né... E depois eu adicionei ele no Facebook... Comecei a ver as ilustrações dele... Falei... Pô, o cara é brasileiro... Que legal... E aí, quando a gente foi fazer o sítio do Pica-Pau Amarelo... Eu fui atrás de... De encontrar alguém para ser o diretor de arte da série... Né... E o Henrique foi uma das pessoas que eu abordei... E convidei para trabalhar com a gente, né... E o Henrique, na época, estava lá na Holanda ainda... Estava tudo preso lá na faculdade que ele estava fazendo... Acabou não dando certo, né... De ele vir trabalhar com a gente... Mas, felizmente, a gente conseguiu trabalhar logo na sequência, né... Pouco tempo depois, no Howdy Hard... E foi assim, cara... O Henrique eu conheci pela internet... Loucura de amor... É tipo aqueles casados, né... Como vocês se conheceram... A gente não quer falar que se conheceu no Tinder, sabe... E fala... O Bruno Luna, que é nosso diretor de arte, também... Conheci ele pelo Facebook, sim... Fantástico... E ele... Ele veio... Ele sim, né... Veio trabalhar com a gente nessa época, né... No sítio do Pica-Pau Amarelo... E, cara... Ele estava em João Pessoa... O Bruno Luna, aliás... Um dos artistas que eu... Acho que eu mais admiro do Brasil, viu... Um das pessoas mais versáteis... E competentes... Que eu já tive o prazer de dar um abraço apertado... Um pequeno gênio... Eu adoro o Brunão, cara... Bruninho... Beijo, Bruno... Beijo, Sr. Luna... Ai, ai, ai... Eu sou muito suspeito por falar dessas pessoas... Que eu gosto muito... João, vou te fazer uma pergunta muito complexa... Faça... Não sei se você é meio fora... Porque a gente está falando aqui... Se caísse no teu colo... A próxima propaganda... Do Dolinho... Para fazer você, Faria... Cara... Como não, né... Você sabe que o Dolinho... O Dolinho... A pergunta do Henrique... O Dolinho é o maior ícone... Da cultura pop brasileira... Ele é um mito, cara... Ele é um super-herói brasileiro... Que nunca existiu... Um super-herói brasileiro... Sério, cara... É lógico que eu faria... Como não, cara... E você não ia mudar nada, né... Você ia continuar com a mesma estética, né... Porque não pode mudar... Como é lógico... É lógico... É um crime mudar, cara... Cara... Você sabe que no estúdio... Trabalhava o menino... Que ele tinha feito o Dolinho... A gente zoava muito ele... Não... Ele era programador... Ele não era animador... Mas ele era um Dolinho... Obviamente, né... Eu não reparei... E eu sonhava... Eu falava... Cara... Passa pra mim esse rig... Deixa eu animar esse Dolinho... Ele nunca passou, cara... Ele tem o rig do Dolinho? Ele tem, cara... Esse sim é um... Esse sim é um grande... Um grande profissional, cara... O cara é muito sério... Ele não passou, cara... Cara... Ele não precisava muito do model do Dolinho... Só pra... Só pra... Tinha que ser público, né... Tinha que ser público... Tinha que ser público... Eu imagino que as pessoas... Têm que se esforçar muito... Pra chegar naquele resultado... Tá ligado? Porque hoje em dia... É tão facinho... Você deixar as coisas bonitinhas... Um clique... Você deixa tudo bonitinho... Pra deixar naquele... Naquele resultado final... Você tem que se esforçar muito, cara... Você tem que querer demais... Pra manter aquela estética... Cara... Mas o Dolinho não é só a estética... É tudo, né, cara... É o conceito... É a personalidade dele... Ele sempre querendo saber... Que a gente joga alguém... Tá tudo... Tipo... Não é só o visual, cara... Que faz o Dolinho, Dolinho... É tudo, cara... Então, cara... É muito esforço, né... É a persona Dolinho, né... É a persona, cara... Estilo de vida, né... É... Eu sempre falo do Dolinho, cara... Eu acho que ele tá resumido, né... Você lembra que teve uma campanha... Uma vez comercial dele... Teve uma campanha... Tipo... Que a Dolinho... Ela fez... Uma propaganda sem o Dolinho... Acho que o orçamento tava abaixo... Sei lá... E... Fez a propaganda sem o Dolinho... Com uma moça cantando... Tipo... Dolinho... Dolinho... E aí começou uma campanha na internet... Hashtag volta Dolinho... A pessoa ficou revoltada, cara... Tipo... Fludaram a página da Dolinho... Cara... Mas olha só... O Dolinho, cara... Ele é um dos mascotes... Mais bem sucedidos da história... Porque eu só tomei Dolly... Na minha vida... Por causa do Dolinho, cara... É sério, cara... É sério... Se pagou... Funcionou, cara... Você viu aquele veneno na sua frente... Aí você lembrou do Dolinho... Falando assim... Cara, eu comprei... Você é um amiguinho... Aí você... Eu nem olhei o rótulo, cara... Eu nem olhei o rótulo... Falei... Cara, é o Dolinho... Eu não vou nem olhar o rótulo... Vamos beber esse negócio... Não leia o rótulo... Não leia o rótulo... Não veja os ingredientes... Não leia os ingredientes, amiguinho... Ai, ai, cara... Eu tô tal... Cara, seria uma honra... Fazer o Dolinho, cara... Tomara que um dia... Esse dia chegue... Ficar muito feliz... Quem diria que você teria... Uma história com o Dolinho, Jonas... Mas é, cara... Dolinho... Dolinho tá sempre perto, cara... Jô, então deixa aí... Os contatos da Split... E o que vocês estão fazendo legal... Eu sei que vocês estão com podcast também... Então deixa os endereços... Para as pessoas te acharem... Claro... Bom, a gente tem uma página no Facebook... Se procurar Split Studios... Você acha lá... A gente precisa ser um pouco mais... Dedicado a ela... Publicar mais coisas lá... Mas vira e mexe... A gente coloca uma coisinha ou outra... A coisa mais recente que a gente colocou... Foi o... O podcast Split... Que a gente fez... Que é uma conversa sobre roteiro... Com o nosso roteirista Roger... É uma coisa... É um projetinho que a gente pensou internamente... Para fazer bate-papos... Assim... Com as pessoas que trabalham lá com a gente... Para que também as pessoas de fora conhecessem... Possam conhecer as pessoas... É... Que trabalham lá no estúdio... E as pessoas compartilharam um pouquinho da experiência... Que elas têm com... Com o que fazem... É... E a gente tem plano de lançar mais... Quem quiser acompanhar... Pode olhar lá na página da Split... Do Facebook... Que... Que tem lá o link... E... Ademais... Tem a nossa página... Splitstudio.com.br... Nosso site... Né... Dá para acompanhar lá... Os vídeos... Os games... As coisas que a gente faz... A gente publica tudo por lá... Tem inclusive o... Howdy Hard... E o... Projeto que... Brilhantemente o Henrique... Trouxe pela Split... É... Para dar a nossa alegria... Dá para ver tudo por lá... Muito bom, Jojo... Perfeito... Sucesso... Valeu, gente... Muito obrigado pelo convite... Adorei... Gostei muito... Quero conhecer o Marco pessoalmente agora... Para ver se ele realmente... Para com isso... Para de bullying... Olha o bullying... O bullying... Meu amigo... Bulli bullying... Não sai chanão aqui... A gente só faz bullying com os outros... Nossa... Marco... Mas esse podcast foi importante para a sua vida... Foi... Você é uma pessoa melhor, cara... Desenvolver caráter, né... Desenvolver caráter, é... Não mata a gente... Agora você tem... Você tem bactérias que vão te fazer mais... Mais forte... Com a vida... É... Tudo bem... Na verdade eu estou acostumado com bullying, né... Ver com o Henrique... Podcast terapia... É... O Henrique... O Henrique é um cara complicado... Vamos fazer um quadro aí... Cônico e bullying... Hoje o episódio é o Marco... É o episódio 2... Marco... É... O episódio 3... Marco... Chamaram de cuzão no outro episódio... Foi uma maravilha... Já saiu... Tá sendo um teste de... Resiliência... Esse podcast... Mas eu vou te falar uma coisa... É... Eu não ofendo as pessoas que eu não gosto... Não, tá... Poxa, obrigado então... Você me ama pra caralho... É muito verdade... Caralho... Mas é verdade, cara... Prova de amor... Imagina, você pega alguém que você não gosta... E você ofende... Você vai estar falando a verdade, sabe... Vamos aí então... Prova de amor com o Jonas... Manda a ver, Henrique... Jonas, você... Cocô... Como que é o... O escume do cocô do cavalo do bandido... Como que era... Você vai por uma musiquinha, né... É o escume do cocô do cavalo do bandido... Quando você for editar... Você vai por uma musiquinha, né... Eu vou pipar tudo que o Henrique falou... Jonas... As pessoas do Iconic que forem me conhecer... Vão achar... Vão nem chegar perto, cara... Vão achar que eu realmente... Ser triste... Antissocial... Que isso... É que eu fico na minha caverninha aqui... Entendeu? Mas é tudo culpa do Henrique... Que não cria o estúdio do Iconic... Pra gente poder... Trabalhar todo mundo abraçado... Joga na cara... O... O Marco é... Aquele tipo do cara... Tô parando de gravar aqui... Então... Tchau, pessoal... Tome muito líquido... Joga a caravinha no lixo... Vamos cuidar do nosso flamé... Tome muito líquido...